Um arco-íris sem a cor Um marinheiro sem o mar Eu sei, não sou ninguém sem teu amor Não tenho asas pra voar Como um jardim que não tem flor Como um dia sem calor Eu fico triste sem você Como mais um que não é dois Como um agora sem depois Eu não existo sem você Aí, Bahia! Legal, hein? Sou sete notas sem canção Só pra você sentir Sou noite escura sem luar Porque sem ter você no coração Não tenho como respirar Como uma chama que apagou Como um rio que secou Assim me sinto sem você Com mais estrelas sem o céu Com mais abelhas sem o mel Assim me sinto sem você Meu amor Meu coração Sempre será Todo teu Só você Me traz a paz Me faz feliz Demais 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 Estar aqui com vocês Na minha Bahia Na minha terra Na minha casa É demais Isso sim é maravilha Sem ter você no coração É pra sentir, hein? Sem ter você no coração Não tenho como respirar Não tenho como respirar Como uma chama que apagou Como um rio que secou Assim me sinto sem você Com mais estrelas sem o céu Com mais abelhas sem o mel Assim me sinto sem você Meu amor Meu coração Meu amor Meu coração Sempre será Todo teu Só você Me traz a paz Só você Me traz a paz Me faz feliz Demais Demais Obrigada Mara, maravilha Maravilha de verdade Principalmente que está junto com a gente Na Rede Recórdia Televisão Olha lá Oi Maravilha Diga pra mim Por que você largou essa terra maravilhosa Cheia de coqueiro De sol De pimenta E foi parar lá em São Paulo Conta pra mim Olha Eu não sei se eu vou te dar A resposta exatamente Do que você me perguntou Mas eu vou te contar Uma coisinha aqui No pé do ouvido Diga lá Que eu tenho um grande sonho Que eu tenho um grande sonho E esse sonho Hoje eu sinto que ele está Sabe Bem pertinho Bem pertinho De acontecer Que é voltar Pra essa terra Cheia de coqueiro Cheia de baianas Essa terra que é minha Você tem saudade da Bahia Ah eu tenho muita saudade É a minha casa É o meu povo Já que a gente está falando de projeto E projeto aí Futuro Tem disco Tem o que está acontecendo agora Com Mara Maravilha Olha Um dos principais projetos É É fazer um programa aqui na Bahia Mas não um só né Vários Vou conversar com O Dudu né Dudu Vou fazer sempre Aí é da Bahia Para Para o Brasil É Agora com a TV Record aqui A Record está crescendo Para o mundo né Por que não Por que não Que bom Obrigada Marinha Até então eu estou com o meu programa Aqui pela nossa TV Itapu Onde eu comecei Eu comecei fazendo aqui Nos estúdios Você fazia um programa infantil Eu aprendi a trabalhar aqui E agora estou aprendendo de novo né Porque sempre a gente está Sempre aprendendo Todo dia E de volta na Itapu Então de segunda a sexta Das nove Às onze Eu estou com o nosso Mundo Maravilha Que é uma delícia Que a Record fez um grande investimento Na compra dos melhores desenhos E eu estou muito radiante Por tudo Eu tenho motivos de sobra Para estar mais do que maravilhada Sabe De estar na Bahia Com o meu povo Na minha casa Na Itapu Onde eu comecei É demais E bem vindo aqui na nossa casa Vamos lá gente Um aplauso baiano Um aplauso para a baianinha gostosa Obrigada Eu amo vocês Eu amo a Bahia Eu tenho muito prazer Em ser baiana E ser brasileira Tá bom Como diz o chiclete com banana Eu sou brasileira E eu canto Eu sou brasileira e baiana Obrigada Maria Parabéns Bahia Parabéns Record Obrigada Linda Obrigada Obrigado Obrigada